Fala aí pessoal, tudo bem? Como é que cês tão, mano? Tudo de boa, tudo tranquilo. Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeozão, então bora começar isso aqui, cara. E é o seguinte, cara, hoje aqui é mais um vídeo clássicozão, aquele lá, tá ligado? Que eu falo de coisas que aconteceram recentemente, sabe? Tipo, o que você chamava de tretanil gourmet, então, né? É tipo um tretanil, só que sem aquela vozinha chata pra caramba, por 10 mil, então. Como eu disse, cara, aconteceu várias coisinhas aqui, mano, que eu queria contar pra vocês, então eu coloquei tudo em um vídeo só. E uma delas eu até já contei no Twitter, cara, mas eu quero desenvolver aqui um pouquinho mais, tá? Então, enfim, bora começar logo aqui o vídeo, cara. Se você gostar do vídeo, mano, por favor, deixa o like, me ajuda muito mesmo. E vira membro, ou não, cê que sabe. Mas é isso, mano, eu não quero enrolar muito, não. Roda logo, entra aí, por favor, e falou, falou, bora começar isso aqui. Opa, seja muito bem-vindo de volta, mano, bora começar o vídeo aqui, então, por favor, né? Bom, e a primeira notícia, mano, que eu queria contar aqui é do menino que eu postei no Twitter, mano, que, pra quem não viu o que eu postei, eu vou falar aqui. Eu acho que vocês conhecem, né, mano, o Keanu Reeves, que é aquele ator lá super famosão, que já fez filmes do tipo Matrix e John Wick, né? Não, não, ele não é do Fortnite, ele não é do Fortnite, não fala isso, por favor. Ele sempre foi muito adorado pela internet, cara, todo mundo ama ele, até memes muito antigos ele tava lá. Então, esse que é ele, tá, que cê tá vendo aí. E, recentemente, ele voltou a ganhar notoriedade na internet, porque, pra quem viu a E3, cara, ele apareceu lá no... na apresentação do jogo Cyberpunk 2077. Aí, alguém da plateia fala, você é de tirar o fôlego. Aí, ele, não, você, haha. Enfim, cara, aí, depois disso, as redes sociais encheram de meme do menino aqui, entendeu? Porque, tipo, endeusaram ele muito mesmo. O cara virou o rei da internet por alguns dias aí, mano, o pessoal só falava dele, cara, basicamente por causa disso, é. Tudo bem, da hora, né? O cara é da hora mesmo, eu gosto dele também. E tem esse canal, mano, da gringa chamado FBE, que é um dos maiores, se não o maior canal de react que tem do YouTube. Ele faz, tipo, ah, youtubers reagem, sei lá o quê, ou idosos reagem, enfim, cara. E eles têm um quadro no canal chamado Kids React, né, crianças reagem, que eles colocam criancinhas pra reagir a qualquer coisa, sei lá, fenômenos, vídeos, memes, não sei. E esse canal FBE fez um vídeo pras crianças reagirem a memes do Keanu Reeves, entendeu? Tipo assim, são crianças, tá ligado? De, sei lá, 8 a 12 anos. Tem gente que nem conhece o ator, tá ligado? Então, é óbvio que vai estar alguma coisa. E tava lá, né, as crianças reagindo, blá, blá, blá e pá. E no vídeo, mano, uma das crianças, que se chama Jake, essa pessoa aqui, fez um comentário meio que menosprezando o Keanu e também o Minecraft, né? Tava lá um meme inglês, né, mano, basicamente chamando o Keanu de lenda. E o menininho basicamente falou que ele não se parece com uma lenda, ele parece um cara estranho, de todos os óculos, com um braço biônico, tentando parecer legal, mas tá falhando muito. E depois ele ainda chama Minecraft de morto, de um jogo morto, né? E por azar, cara, ele escolheu os dois conteúdos pra falar mal. Nem pra falar mal, tá ligado? Mas só, tipo, ele só falou que ele não acha o Keanu Reeves uma lenda e falou que o Minecraft tá morto, entendeu? Mas são duas coisas que o pessoal gosta muito, principalmente agora com essa parada da E3, né? E vocês sabem que eu acompanho muito o Reddit, cara, eu passo o meu dia todo basicamente e eu vi muito meme dele falando mal dele, falando mal do menino. Ele começou a ser engraçadinho, tá ligado? Ah, nossa, não acredito que ele falou esse, meu Deus, ah, ah, ah. Mas depois foi ficando, tipo, pesado, tá ligado? O garoto foi começando a sofrer ameaça, ataques nas redes sociais. No vídeo que ele apareceu tem quase 30 mil deslikes, mano. E os ataques foram bem pesados pra ele. Começaram a mandar DM no Instagram, falando que queriam que ele morresse, e que estavam felizes que o avô dele tinha morrido, porque tinha morrido recentemente. Enfim, cara. A internet é muito bosta, cara, ele tá mais como uma criança. Que só falou do cara, mano, ele nem conhece direito o menino, mano. O cara tem, sei lá, 10 anos, eu não sei, mano. O cara é novinho, entendeu? E ele foi sendo atacado pela internet toda, mano. A ponto de precisar fazer um pedido de desculpa, que eu não sei porquê. Ele desativou os comentários do Instagram dele. E fez um pedido público de desculpa, falando basicamente... Eu não falei nada de mal do Keanu. Eu só falei que eu não acho ele uma lenda, mano. Porque, normalmente, lenda são pessoas velhas, né? E eu não sabia que pessoas jogavam Minecraft ainda. Desculpa se eu fui ofensivo por um videogame. Espero que vocês possam me perdoar por esse erro gigante, né, que eu cometi. Por favor, parem de comentar coisas ruins aqui nas minhas fotos, né? Todo mundo sabe, mano, que a internet pode ser muito má com uma pessoa por nada. A internet tem um poder incrível de fazer isso, cara, é sério. Se ele falasse coisa boa do Minecraft, tipo, todo mundo ia cagar. Mas a internet toda gosta de treta, gosta de ameaçar a criancinha de morte, sei lá o quê. E ameaçou de coisa pesada, mano, que eu não posso nem mostrar aqui no vídeo. Sabe, tipo, pensa em alguma coisa pesada. Então, mano, foi isso que o pessoal falou pro cara. E na internet é assim, né, mano? Basicamente, você concorda com todo mundo. Se você não acha um ator uma lenda, você merece ser atacado pra sempre no seu Instagram. Adultos de 30 anos atacando uma criancinha. Que legal a internet. Show, mano, show. Ah, mas enfim, cara. Bora aqui, mano, pra próxima notícia, né? Vamos lá. Belle Delphine. Ah, meu Deus! Eu acho que vocês sabem quem que é Belle Delphine, né, mano? O Belle Delphine, sei lá, como é que vocês... Não sei como é que vocês falam, tanto faz. Eu já fiz um vídeo sobre ela, mano, um tempinho atrás. E pegou muita, viu? Então, é, vamos... Aconteceu mais uma coisinha aí, mano, que eu queria muito contar pra vocês. Se você não quiser ver esse vídeo aqui, mano, eu vou resumir aqui quem que ela é. Ela é aquela menina modelo de Instagram, sabe? Que coloca fotos sensuais de cosplay. Principalmente de meninas elfas. Ela tem aquela orelhinha, sabe? Pontuda, então, mano. O pessoal gosta muito disso, é. Mas o que mais deixou ela popular, cara, foi essa carinha, essa expressão que ela faz, que se chama arregal. Ou arregaô, eu não sei como é, né? Galera otaku, mano, por favor, me explica como é que fala isso aqui, tá? Que é uma expressão bem errada, você já consegue ver, né? Dá pra ver o que que tá acontecendo. E ela já foi envolvida em bastante polêmica, cara. Sendo a última relacionada a um site de entretenimento adulto. Que eu acho que eu não posso falar o nome aqui, mas você vai saber qual é, porque, né? Então, mano, ela sempre foi muito enaltecida pela internet, né? Por ser a menina perfeitinha. A menina que faz cosplay, que é gamer, que assiste anime com areia de elfos. E ela também é dos memes, sabe? Nossa, é muito meme. Uau, FBI parado, 190. Ela faz trollagenzinha, mano. Ela é muito dos memes. E ela tem um Patreon dela, né, mano? Que o pessoal paga mensalmente pra ela, pra receber fotos dela e, eu não sei, coisas dela, né? Dependendo do seu rank, cara, você recebe mais ou menos. Você pode pagar até 2.500 dólares pra ela. 2.500 dólares, são 10 mil reais, tá? 10 mil reais pra uma menina da internet. Tem gente que paga, tá? Você fala, gulasse, meu Deus do céu, o que que paga? Não, não, tem gente que paga, eu juro pra você, cara. É muito fácil achar foto dela na internet, tá ligado? Mas tem gente que paga mesmo assim, eu não sei porquê, tá? 4 mil pessoas que pagam ela, tudo bem. Ok, legal. Tá ganhando pouco dinheiro a menina, né? Isso não tá nada de errado, tá bom, cara? Se, tipo, vender foto sua, entendeu? Ela é maior de idade, o corpo é dela, hein? Se ela tem um corpo bonito, mano, beleza, mano. Da hora, que bom pra ela, sabe? Aproveita, entendeu? Tá ganhando dinheiro, então vai lá. E ela nunca publicou foto muito explícita assim, tá ligado? Nunca foi nada muito, muito, muito pesado. Se você quiser um pouquinho mais, cara, você tem que pagar no Patreon dela. Mas nunca foi aquele negócio muito explícito. Ela tem um Instagram, cara, com mais de 3 milhões de seguidores. E recentemente, no Instagram dela, ela publicou uma foto com a legenda assim, ó. Se essa foto pegar um milhão de likes, eu irei criar uma conta nesse site aqui. Que é um site de entretenimento adulto. Eu gostei dessa frase. Finalmente chegou o dia. Mencione amigos e pais pra me ajudar. Né, deu pra entender que ela vai postar vídeos em sites adultos, né? Coisa que ela não tinha feito antes. O pessoal falou, meu Deus do céu, vai agora. Finalmente, tudo que eu senti aqui. A galera ficou muito maluca, né? Em pouquíssimo tempo, o cara chegou a 1 milhão de likes na foto, é claro. E depois de 2 dias, ela publicou mais uma foto no Instagram com a seguinte legenda. Vocês conseguiram isso, garotos gamers? Eu ainda estou fazendo os vídeos pra vocês e upo em 2 dias. E 2 dias depois, cara, ela posta mais uma foto com a legenda. Bom, eu fiz. Role pra direita pra ver. O nome da conta é Belle Delphine. Tem 12 vídeos pra assistir. Então, o que vocês acharam? Mano, o pessoal ficou maluco muito assim, sabe? Muito, muito. Muito, pensa, o pessoal foi correndo pro site, né? Pro cara, o perfil dela. E o pessoal ficou bem desapontado. Tipo, boa parte, muito mesmo. Quando você entra no perfil dela, cara, dá pra ver a quantidade de dislike que ela possui, tá? Em todos os vídeos, cara, a quantidade de dislike sobre saia de like. E as thumbnail são apelativas e mentirosas, tá? O que tá na thumbnail não tá no vídeo. Então, só pra adiantar aqui, mano, não, não tem nada de errado no vídeo. É, não tem nada de errado. Mesmo assim, cara, eu acho que eu não posso mostrar os vídeos aqui no YouTube, tá? Mas só pra você entender, mano, tipo assim, sei lá, o exemplo de um título é Bel Delphine brinca com sei lá o quê. Aí você pensa que ela tá brincando com uma coisa, mas na verdade ela tá só brincando com um gatinho, assim, fazendo carinho no gatinho. Enfim, é uma coisa bem... São só brincadeirinhas de duplo sentido com o título, sabe? E o pessoal ficou bem bravo, muito bravo. Os gamers otakus ficaram muito chateados com ela. Mas é claro que isso era muito óbvio, cara, porque ela é a menina trollagem dos memes, sabe? Ela trola todo mundo, ela... E é claro que tem comentário do pessoal falando, ah, que engraçado, nossa, eu caí, meu Deus do céu. Mas tem um pessoal bem bravo, sabe? Aí você pensa, nossa, o Gulati deve ter ferrado muito ela, né, mano? O pessoal que paga ela mensalmente, tipo assim... Pô, promete coisas, sei lá o quê, não faz, hein, mente... Bom, na verdade não, cara. Ela teve um aumento muito mais de pessoas apoiando ela no Patreon, cara. Ela passou da média de 3.500 e chegou até 4.200 Patreons. É, mano... Boa, Bel, parabéns. A menina enganou todo mundo. Bom, eu também queria falar de uma parada do YouTube, cara, que tem acontecido, que vocês me pediram pra falar sobre isso aqui também, mano, porque tem muita gente do canal aqui que foi afetada, né, inscritos meus aqui, principalmente pra galera que fazia live stream aqui no YouTube. É, no começo desse mês aqui, mano, o YouTube publicou uma nota oficial atualizando os usuários de medidas de proteção à criança, né. E na postagem, mano, o YouTube fala que ele criou o YouTube Kids, que foi uma forma de separar as crianças menores de 13 anos do resto da plataforma, sabe, a plataforma que a gente tá, assim, basicamente. E eles também falaram que vão começar a encerrar as contas que eles identificam que pertencem a criancinhas, mano, abaixo dessa faixa etária aí, tá ligado? E que estão no YouTube, tipo, regular, assim, então... Por exemplo, cara, se você tiver, sei lá, 12, 11 anos de idade, tiver vendo esse vídeo aqui, você tem o seu canal aí, mano, fazendo vídeo e fazendo live, então, você tem chance de ser terminado pelo YouTube agora? Olha que legal. Eu não sei se eles checam só por vídeo e live, talvez pela sua idade também, né, mano, que tá na conta, mas todo mundo mente, a gente sabe disso, né. Nossa, Gularte, mas eu não vi nada disso acontecendo, cara, como assim? Então, cara, só no primeiro trimestre desse ano, eles acabaram com 78 mil canais e removeram mais de 800 mil vídeos que violavam as políticas de proteção à criança, mano. Nossa, Gularte, mas por que que isso tá acontecendo, cara? Como assim? Então, cara, eu vou dar um exemplo real que aconteceu aqui no YouTube. Teve uma menina de 10 anos de idade que publicou um vídeo no YouTube dela brincando na piscina com uma amiga. Em pouquíssimos dias, o vídeo atingiu 400 mil visualizações. Quem que você acha que se interessaria em duas meninas brincando na piscina, sabe? E não só isso, cara, além de terminar canais, uma das atualizações feitas aqui, mano, que de acordo com o YouTube, a partir de agora, menores de idade estão proibidos de fazer transmissões ao vivo, olha só. Mano, eu lembro que eu tenho até vídeo, assim, de eu entrando em live, que tem um pessoal menor de idade, sabe? Então, mano, de acordo com o YouTube, isso aqui não pode mais, a não ser que menores de idade estejam acompanhados por um adulto, visivelmente, assim, tem que ter um adulto, assim, na câmera. E se eles não obedecerem a isso, eles podem sofrer a penalidade de perder a capacidade total, assim, de fazer live no YouTube. E além disso, cara, no futuro, eles também afirmaram, mano, que os comentários serão desativados em vídeos com menores de idade. E que um pequeno número de YouTubers vão poder manter os comentários, mas eles serão obrigados a moderar frequentemente. Mano, hein? Nossa, Goulart, mas eu tenho 10 anos e eu quero postar um vídeo meu e da minha amiga na piscina, cara. O YouTube tá mudando o algoritmo. E se ele perceber que você tá fazendo isso, cara, ele só não vai recomendar o seu vídeo, cara. Porque ele não quer que aquelas pessoas vejam o seu vídeo, sabe, então. Tudo pra proteger as crianças e ficarem de boa, né, com as empresas, né, porque... Claro que o YouTube não quer perder o pessoal, né, que colocar propaganda neles. E foi a melhor alternativa, Goulart? Hum, eu não sei, cara, talvez não. Talvez eu faça um vídeo sobre isso, mano, se vocês quiserem muito. Eu não sei, né, mano, eu não sei de nada. Mas enfim, cara, eu vou terminar o vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, cara. E se vocês gostaram, mano, por favor, deixa um like, me ajuda muito, não custa nada para você. Então é isso, galerinha, muito obrigado. Não se esqueçam de comentar coisas legais aqui embaixo, tá, por favor. E é isso, mano, até o próximo vídeo e... Falou, falou, tchau, tchau.